Era só dizer pra mim que não sentia mais Que tudo se acabou como um vento forte que passou Eu te amei e hoje eu sofro, mas eu sei o meu lugar Me perdoa meu coração por tão fácil assim me entregar Você levou o meu amor e de você nada restou Eu posso te dizer que nesse mundo O meu jeito de ser era você Era te amar, não era sofrer Mas o meu jeito de ser era você Era te amar, não era sofrer ский Mas o meu jeito de ser era você Era te amar, não era sofrer Mas o meu jeito de ser Era você Era te amar, não era sofrer Era só dizer pra mim que não sentia mais Que tudo se acabou com o vento forte que passou Eu te amei e hoje eu sofro, mas eu sei o meu lugar Me perdoa coração por tão fácil assim me entregar Você levou o meu amor e de você nada restou Eu posso te dizer que nesse mundo O meu jeito de ser era você Era te amar, não era sofrer, mas o meu jeito de ser Era você, era te amar, não era sofrer, mas o meu jeito de ser Era você, era te amar, não era sofrer, mas o meu jeito de ser Era você, era te amar, não era sofrer, mas o meu jeito de ser Era você, era te amar Agora eu vou ensaiar o outro canto, continua Jeito de ser, era você Eu sei que a gente vai conseguir, dá essa glória Seu jeito de ser, era você Mais uma vez que tá ficando maneirinho O meu jeito de ser Era você, era você Quase, tá quase, tá quase, tá quase, por favor É agora O meu jeito de ser Era você, era você De mais, de mais, de mais O meu jeito, meu jeito, meu jeito de ser Era te amar, não era sofrer, mas o meu jeito de ser Era você, era te amar Não era sofrer, mas o meu jeito, meu jeito, meu jeito de ser Era te amar, não era sofrer, mas o meu jeito de ser Era você, era te amar, não era sofrer, mas o meu jeito de ser Era você, era te amar, não era sofrer, mas o meu jeito de ser Era você